Passou rápido, né? A voz tu sempre demora três meses. Muito obrigada por terem chegado cedo pra assistir a gente. Uma honra. Que amor, vem só pra te ouvir. Amor. Amor. Toda vez que eu toco essa música eu tento falar coisas diferentes. Mas comecei a perceber que tem uma coisa que eu prefiro falar. Que é a seguinte. Queria que todo mundo fechasse os olhos, apesar da vista bonita. E pensar na sua idade favorita. É agora, já tem 20 anos, ainda não chegou. Quem é você na sua idade favorita? De quem você gosta? Você já andou de avião na sua idade favorita? Quem é sua professora na sua idade favorita? Ou você não estuda na sua idade favorita? Do que você gosta de fazer? Qual a sua cor favorita? Você é virgem na sua idade favorita? Qual é a sua idade favorita? Você sabe a idade favorita das pessoas que você ama? Como você aceita a sua idade favorita? Quem é sua idade favorita? I never thought I'd cry so much I never thought I would describe Baby, baby Cry Cry, baby Life It's not as easy as I thought it would be When I was five When I was five When I was five When I had a life You should come and accept all happiness from me 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 Esse verso do I.E. Cummings, o poeta Ele fala, aceite toda alegria ou felicidade que vem de mim E é impressionante como nos tempos que correm É muito fácil ficar triste, é muito fácil ficar mal e deprê E tentaram, tentaram e conseguiram de alguma maneira Apagar a alegria de uma pessoa Uma pessoa que era um sol Uma pessoa que era um sol leonino muito forte Marielle Marielle presente, Marielle vivo Não aceitaram, né? Except all happiness from me Alguém não aceitou aquilo E... É tenebroso A gente só sobrevive porque ficar triste é o que eles querem Então a gente acha e aceita alguma alegria Que vem da gente Então, aceitem qualquer resíduo de alegria que venha de vocês Aceitem porque é tão fácil ficar triste Obrigada 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 Obrigada